Oi, oi, meus amores! Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando seu dedão no like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar sua curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado! Vou deixar meu Instagram também passando aqui embaixo na tela, pra caso, se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo! Bom, gente, agora está de manhã cedinho aqui, agora deve ser umas 7, meia, 8 horas por aí. Eu acabei de acordar, vou mostrar pra vocês como tá lá fora, gente, tá muito frio, vocês não têm noção, deve estar aí uns 14 ou 15 graus, se não for menos, viu? Tá bastante gelado lá fora, vou virar a câmera pra vocês verem. Estou aqui tomando um chocolatezinho quente, ó, gente, pra esquentar, tá saindo até a fumacinha, ó, pra esquentar um pouquinho do frio. E, gente, hoje eu quero fazer dois bolos com vocês nesse vídeo, se não é dois, é três. Eu vou decidir ainda, mas eu quero mostrar pra vocês que a gente tá de quarentena em casa, né, então é bom a gente tá fazendo as coisas pra gente comer, coisas assim mais saudáveis, né, gente? Às vezes bolo é melhor do que pão, que é massa, que engorda. Como vocês viram aí no vídeo do chá, é bom a gente evitar bastante coisa que engorde, né? Ainda mais que a gente tá em casa, a gente quer mulher, perfeccionista com o corpo. Tem mulher que é e tem mulher que não se importa muito e não tem problema, gente. Tem gente que se importa e tem gente que não, que gosta de comer mesmo e é isso, vida que segue. Eu já estava nessa vibe de comer e não tá nem aí pra nada, mas por conta da minha queda de cabelo, por conta de coisas de saúde mesmo, eu tô preferindo agora reduzir um pouquinho na açúcar, no óleo, na fritura, no pão, essas coisas. Mas, enfim, gente, vou mostrar pra vocês dois ou três bolos, vou decidir ainda, ver o que vamos fazer. A cama já tá arrumada, o Ângelo já arrumou aqui a cama, ó, tudo organizadinho. O quarto tá limpo, não tá bagunçado, só meu guarda-roupa que eu tenho que dar uma geral, mas não vou fazer isso hoje. Mas vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, espero que vocês gostem, chega de falar então, né? Bom, gente, então vamos preparar nosso bolo. Esse vai ser o primeiro bolo de milho. Eu coloquei uma latinha de milho com água e tudo. Na mesma lata eu coloquei fubá, uma lata e meia de fubá. Coloquei uma lata de óleo, vocês podem reparar que eu coloquei menos, que é um pouco da metade, um pouco mais que a metade, tá? Não coloquei uma lata cheia, não. Uma lata de açúcar. Isso, gente, eu tô usando a mesma medida, tá? E quatro ovos. Tô usando a mesma medida da lata e colocando tudo no liquidificador. Essa receita, ela é bem facinha. Coloquei duas colheres bem cheias de trigo também. A gente vai misturando tudo no liquidificador. E aí, gente, tá pronto o nosso bolo. A gente vai bater tudo. Bate aí por uns dois minutinhos. O meu liquidificador tem que ser dois minutinhos, né? Porque o meu liquidificador já tá quase parando, gente. E aí, depois que bateu, você vai colocar numa travessa. Colocar fermento em pó. Eu coloquei uma tampinha e meia, que dá mais ou menos uma colher e meia. E você coloca coco ralado. É opcional, tá? Você coloca se você quiser colocar. Como eu gosto muito de coco, eu coloquei um restinho que tinha aqui em casa de coco ralado. E aí, a gente deixa pra colocar esses ingredientes por último. Pra não triturar no liquidificador. E o fermento também, né, gente? Porque tem que ser depois, na hora que você for bater, pra poder crescer. Já deixei aqui a minha forma untada. Agora eu vou colocar a minha misturinha do bolo aqui na forma. E tá pronto, gente. A gente leva pro forno. Normalmente eu coloco em 180, 190 graus. E deixo por uma meia hora, 40 minutos. Agora vamos fazer o bolo de flocão. Esse bolo, gente, é a primeira vez que eu tô fazendo. Eu coloquei 300 ou 500 gramas de flocão. Não me lembro ao certo a quantidade. Mas coloquei o pacote inteiro numa travessa. Coloquei duas xícaras de água. E deixei descansar por 5 minutos. Depois eu coloquei uma xícara e meia de açúcar. Depois que descansou, né? Coloquei uma xícara e meia de açúcar. Em seguida, gente, eu vou colocar dois ovos. Eu vou colocando um por vez. Pra não correr o risco de estar estragado, né? Então eu coloquei dois ovos. Em seguida, gente, vamos colocar 300 ml de leite. Coloquei aqui 300 ml de leite. E vamos mexer. Coloquei também duas colheres de manteiga bem cheia. Como eu disse pra vocês, é a primeira vez que eu tô fazendo esse bolo de flocão. Depois que eu coloquei todos os ingredientes, gente, eu vou mexer. Até misturar tudo. Eu não tenho batedeira. Se eu tivesse batedeira, eu tinha colocado na batedeira. Como eu não tenho, eu mexi na mão mesmo. E aí não ficou tão misturado. Vocês podem até reparar, ó, que tem um pouco do leite ainda, ó. Não ficou tão misturado. Mas ficou bom, gente. E esse foi o resultado do bolo do milho. Esse bolo de milho eu já tinha feito antes. E, gente, fica uma delícia. Fica muito gostoso. Ele cresceu. Ele passou um pouquinho mais da forma. Ficou bem grande. E ficou muito gostoso. Aí eu vou cortar aqui as fatias pra gente comer. Tomar de cafezinho da tarde é muito bom. Bom, meus amores. O outro bolo, ele ficou assim, ó. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Aí eu tirei da forma. Deixei ele todo cortadinho e coloquei aqui. Ficou bem simples. Essa é a primeira vez que eu faço o bolo de flocão. Confesso que ficou gostoso. Só que depois que eu fiz essa receita, eu vi outras receitas que faz com leite de coco. Com outras coisas que eu acho que fica bem mais gostoso que esse. Mas não ficou ruim, tá? Ficou muito bom. E o bolo de milho, como eu mostrei pra vocês também, ficou assim. Já tá na metade, gente. Ficou uma delícia. Eu amo bolo de milho. Amo, amo, amo. De verdade. Eu gosto dele assim mais sequinho. E também gosto daquele bem cremoso, sabe? Mas ficou muito bom. Então, esse foi o resultado do bolo. Já coloquei aqui um pedacinho pra eu comer agora num café. Agora tá de manhã. No dia seguinte. Oi, amores. Bom dia, gente. Hoje já é outro dia. Acabei de acordar. Por isso essa cara inchada. Ontem acabou que eu nem gravei muito pra vocês. Porque, na verdade, eu só fiz o bolo mesmo. Depois eu não fiz mais nada. E aí, gente. Na verdade, fiz o tapete. Terminei o primeiro tapetinho do joguinho que eu tô fazendo pra cozinha. Vou aproveitar pra mostrar pra vocês. E agora são 10 horas da manhã. Tô aqui sentadinha. Claro, calma, gente. Que eu tô tomando muito cuidado. Eu sei que não pode estar sentada nesses lugares, gente. Mas eu não fico muito no canto, não. Só encosto aqui na beiradinha. E aí, gente. Tô sentada aqui. O solzinho tá bem gostoso hoje. Gente, dentro de casa tá tão frio. Mas aqui fora tá tão quentinho. E dentro de casa é muito gelado. Quando faz calor aqui, eu nem reclamo muito. Porque minha casa é muito fresquinha. Mas quando faz frio também, olha só Deus pra ter misericórdia. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui fora. Gente, a rua deserta. Ninguém. Todo mundo em casa, de quarentena. O céu limpinho, olha. Hoje eu acho que vai esquentar. Eu tô aqui sentadinha. Eu vou aproveitar pra arrumar. Olha o tapete que eu fiz, tá? Eu terminei ontem à noite. Vou aproveitar pra arrumar esse quarto. Vou trocar o lençol. As fronhas. Colocar pra lavar. Gente, eu preciso comprar lençol assim, ó. Pra cama. Aqueles de elástico, sabe? Tô precisando muito. Mas eu vou dar uma organizada aqui. Vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês. Então, bora lá, né? Ah, gente. E nesse mesmo vídeo também eu vou fazer minha unha, ó. Tá bem grande. Tem que tirar esse esmalte. Vou fazer minha unha. Vou escolher um esmalte ali, ó. E aí eu vou fazer o maus pra vocês. Tá horrível, ó. Já tem uma semana. Minha unha tá assim, ó. Bom que quando eu deixo ela pintada, ela cresce. Mas bora lá, né? Olha a bagunça que tá aqui. Vou arrumar essa zona. Copo de chá ali, como sempre, né? Tem o negócio do crochê que eu tava fazendo. E é isso. O quarto tá assim, ó. Guarda-roupa é uma zona. Mas bora limpar isso. Você trouxe o que pra mim, amor? É? Uma surpresa? Você vai ter uma surpresa pra você. Gente, eu tava aqui, ó. Tirando a foto aqui do cafezinho da manhã que eu fiz, ó. Depois eu mostro pra vocês. Bom, a gente falou que trouxe uma surpresa pra mim. O que você pediu esse tempo atrás pra mim? Você falou assim, ó, eu queria uma coisa. E você... Você não lembra, amor? Você não lembra? Não. Tô nervosa. Feche o olho. É grande ou pequeno? Feche o olho. É grande ou pequeno? Bem-vindo. Feche o olho. Acho que eu já sei o que que é. O que que é? Uma flor. Não é uma cachorra, não. Não, uma flor, eu falei. Pode abrir. Eita, nóis, Guajú. Que bonito. É uma orquídea. Você comprou aonde? Eu lá no Lopes. Tira aqui esse plástico, amor, pra não cair. Nossa, tem bonsai também, mano. Tem o quê? Bonsai. É aquelas planinhas. Não é, amor. Aqui, ó. Bonsai é caro. Que linda, amor. Obrigada, amor. Olha, eu tô com... Obrigado. Eu ia comprar duas. Ela que era bonita, mas as flores estavam meio, ó. Nossa, amei. Nossa, muito linda. Mas você olha na internet como que cuida. Só pergunto pro seu amor. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava aqui preparando aqui o cafezinho, né? Como eu mostrei pra vocês, já vou mostrar como que ficou. E aí o Ângelo chegou do nada. Que eu filmei um pouquinho pra vocês. E falou que tinha uma surpresa pra mim. Gente, olha o que eu ganhei. Uma orquídea. Nunca tive orquídea. É a primeira orquídea da minha vida. E ele me deu. Gente, eu amei. Nossa, amei, amei. Obrigada, amor. Muito linda. E ele veio trazer pra mim, olha. Vou colocar aqui pra vocês. Aqui tá a minha bandeja de café da manhã. Não sei se vocês estão conseguindo ver muito, que eu tô aqui na claridade, né? Mas acho que dá pra ver mais ou menos. Aí é o que eu fiz aqui, ó. Um cafezinho com leite. Uma tapioca, como eu mostrei pra vocês. Um bolinho, né? Que eu fiz ontem. E meu cacto aqui só pra dar um enfeitezinho. Então é isso, gente. Bora tomar nosso cafezinho da manhã. Minha orquídea tá ali. Linda, maravilhosa. Daqui a pouquinho eu vou colocar ela ali fora um pouquinho. Isso, gente. Claro, com essa vista maravilhosa, né? Desse céu lindo, azul. É isso, gente. Bora tomar um cafezinho. Bom, meus amores. Acabei de tomar um cafezinho. As coisas tá aqui ainda. Mas eu vou deixar aqui, porque aí eu vou... Tem um avião passando ali na rua. Na rua, ó no céu. Tem um avião passando ali na rua. Mas que burra. Tá zero pra ela. Então, acabei de tomar café. Vou deixar pra guardar esses negócios do café depois. E agora eu vou arrumar essa cama. Tirar esses lençol, essas coisas. Que depois eu vou fazer minha unha. Então, bora lá. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, confesso que ele ficou bem grandão Eu achei que ele ficaria menor, mas ele ficou bem grande Mas ficou lindo Eu acho que foi o primeiro tapete que eu fiz Que eu não errei os pontos, que eu fiz igualzinho A menina tava ensinando E aqui eu já comecei o outro, ó Esse daqui Ele é a passadeira Ó Essa parte aqui que eu tô fazendo, gente É igual essa parte aqui do meio Aqui, daqui até aqui ele tem Trinta e sete Não, tem vinte e oito Daqui até aqui, ó Tem vinte e oito carreiras Essa parte E a passadeira, a diferença é que a passadeira Ela é sessenta e sete carreiras Então, comecei ontem à noite Aí já fiz esse tanto aqui Nem sei quanto que tem aqui, gente Mas falta um bocado ainda São sessenta e sete carreiras no total Aí depois, essa parte é a mais fácil O que é mais difícil mesmo é os biquinhos Porque você tem que ficar trocando a linha Mas, eu acho que Essa quantidade aqui de linha Vai dar, acho que, pra fazer Acho que vai dar pra fazer esse E o outro desse igualzinho Ele não gasta muita linha, gente Porque você intercala uma cor com outra E a outra cor que eu tô usando É essa daqui, ó Ó o tanto que tem Então, tenho certeza Que vai dar pra fazer todos Então, tá aqui minhas linhas, gente Preciso varrer esse chão Tá cheio de poeira Aí coloquei aqui Lençol, fronha Tudo que eu tirei da cama Pra poder lavar Agora eu vou colocar Esse tapete lá pra fora Vou varrer e passar um pano aqui Minha mesinha tá aqui ainda Olha, minha bandejinha Vou tirar daqui Vou levar pra cozinha E, gente, olha Joguei as roupas tudo aqui no chão Porque eu vou precisar Arrar esse armário, olha Tá uma bagunça Mas é isso Vamos organizando aqui E por último Vou pintar minha unha Porque não adianta, né, gente Pintar a unha agora, né Então vamos terminar De limpar esse quarto Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.